Eu quero, eu gostaria de discutir que o mundo tem vários olhares, várias concepções de mundo, porque o que não me agrada muito é que existem discursos mercadológicos que tentam homogenizar as pessoas, tornar os vários olhares em um só. E eu tenho muito receio disso. Por exemplo, a questão do sexo. Isso virou uma coisa assim, muito comercial. Uma proliferação de sex shops, que a pessoa tem que gozar, tem que gozar, tem que gozar. Tem que ter orgasmo aí, cada vez mais essa coisa do produto, a bolinha vaginal, um pornô, camisinha comestível. Tenho nada contra. Cada um escolhe o que quer e também consumir o que quer. Eu não tenho nada contra. Mas eu tenho um certo receio de achar que a pessoa, que os casais só vão descobrir a verdadeira felicidade se transam em todos os cantos da casa, usam os acessórios do sex shop, para ser feliz, para não deixar a rotina, ter que fazer sexo selvagem. E não é bem assim. Tem casais que preferem jogar videogame juntos, estudar, preferem mais um romance, aquela coisa da amizade, de andarem juntos para tomar sorvete. Então não existe certo e errado. Eles vivem a verdade deles. Enquanto as pessoas que gostam de consumir o sex shop, essas coisas, vivem a verdade deles também. Então o que eu sou contra é isso. É para você ser feliz, ter que fazer isso, 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 isso. Não, não existe regra com publicidade. Tem casal que não precisa fazer sexo oral para viver em comunhão. Já tem outros que querem fazer, sabe? Então não existe certo e errado nisso. E o que eu vejo, às vezes, as pessoas incorporam esse discurso mercadológico do sexo e acham que isso é verdade absoluta. Mas não é uma verdade absoluta. Se você usa porque você quer e você gosta, faz parte da sua identidade, tudo bem. Agora, se você é uma cabeça fraca e mesmo que você não curta muito, você usa isso para não perder a pessoa amada ou ficar com receio de ser chamado de que não gosta de sexo, essas coisas assim, você está sendo uma cabeça fraca. Então vamos parar de achar que existe só uma forma de ver as coisas. O mundo é um labirinto de janelas e que cada indivíduo vai procurando a sua janela. Tem que ter cuidado com essas ideias pré-fabricadas que ficam jogando em cima da gente, falando o conceito do que é felicidade, do que é amor, do que é paixão, sabe? Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso.